Música Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, houve um casamento encanado à Galiléia A mãe de Jesus estava presente Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento Como o vinho veio a faltar A mãe de Jesus lhes disse Eles não têm mais vinho Jesus respondeu-lhe Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos que estavam servindo Fazei o que ele vos disser Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer Em cada uma delas cabia mais ou menos cem litros Jesus disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-nas até a boca Jesus disse Agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha Mas os que estavam servindo sabiam Pois eram eles que tinham tirado a água O mestre Sala chamou então o noivo Ele disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados Serve o vinho menos bom Mas tu guardastes o vinho melhor até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Cana da Galiléia E manifestou a sua glória E seus discípulos Creram nele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Cantai ao Senhor Deus Uma canção nova Manifestai Manifestai Os seus prodígios Entre os povos Cantai Cantai Ao Senhor Deus Uma canção nova Caríssimos irmãos e irmãs Todas as pessoas aqui presentes Vieram de tantos lugares diferentes E todo mundo se sente aqui Uma única família Em torno do altar do Senhor Penso que todos já tem consciência De que cada domingo É festa Cada domingo É a festa Da ressurreição do Senhor Tornada presente No anúncio da sua palavra Na Eucaristia Que nós celebramos E nós gostamos de festa Certamente Este mundo de jovens Que se encontra aqui presente No final deste acampamento Ao voltar para casa Chega no seu coração Com o retorno A sua família Ou as suas atividades Chega a certeza De que participaram De um encontro Marcado pela alegria Quando eu via Alguns momentos Em que vocês cantavam Dançavam Rezavam Havia ali O presente Da alegria Aliás Jovem Que ficasse Mergulhado Na tristeza Eu gosto De recordar Que São Francisco Com a jovialidade Que ele era A própria Além da oração De São Francisco Muito conhecida Mas ele tinha Uma outra oração No momento em que Ele tinha ficado Muito triste Rezou a si Senhor Eu te peço Perdão Por ter deixado Morar Em tua morada Tu que és a alegria A filha predileta Do demônio Que é a tristeza Qual foi a fonte Da alegria Que vocês levam Para casa hoje? Vocês experimentaram Nas pregações Nos momentos de oração Que a palavra de Deus Vai penetrando Lá bem fundo Do coração Ela vai Escancarando As vísceras Do nosso ser espiritual Justamente Para retirar Aquilo que impede A perfeita Alegria Porque a perfeita Alegria Perfeita alegria Vem quando nós Tiramos Da morada De Deus O pecado A maldade Que leva A tristeza Todos devem ter Experimentado Nesses dias O como a verdade Faz bem E a verdade Ela não é agressiva Vem sempre Acompanhada Da misericórdia Vejam O como nós Experimentamos Aqui na canção nova Quando saímos daqui Quantos procuram A confissão Tantos descobrem Caminhos para rever A própria vida E nós voltamos daqui Não machucados Mas curados Transformados Quando você ouve As experiências Os testemunhos Das pessoas Você é trabalhado Lá dentro Do seu próprio coração Mas deixem-me Colocar Diante de vocês Algumas coisas Que podem ajudar Nos a manter Nesta alegria A Sagrada Escritura Tem vários textos Que usam A imagem Do matrimônio O amor Do homem E da mulher O enamoramento A paixão E quando nós Ouvimos Que o primeiro Milagre de Jesus Foi trazer Alegria Para uma Festa de casamento Isso toca Muito fundo Dentro do nosso coração O compromisso No rito Do casamento Deles Era selado Quando os dois Tomavam Um vinho Da alegria Juntos O que faltava Não era Somente O vinho Da festa Era O Vinho E aquele povo Que já tinha Aprendido Tanta coisa Mas eles tinham Práticas religiosas Talvez Que não correspondiam Mais E o Povo Todo Tinha a esperança Deste novo Casamento De Deus Com o seu povo E ali O verdadeiro Noivo É o próprio Jesus Vejam só Que coisa linda Quando Jesus Transforma Água Em vinho Ele traz Alegria Para aquele Casal Traz Alegria Para todos Os participantes Da festa Mas observem Alguns detalhes Que água Era aquela Não era uma água potável De uma fonte Límpida Era água Para a purificação Certamente Suja Eu fiquei pensando Que coisa interessante A água Que eu quiser Oferecer Deus aceita E ele Transforma Pode até Acontecer Que nós Tenhamos a impressão A respeito Da nossa Própria Vida Que ela Esteja Suja Precisando De purificação Essa é a primeira Coisa Para ter A perfeita Alegria Não é necessário Renegar Aquilo que eu tenho Mesmo que sejam As minhas fraquezas Os meus pecados É preciso Dar de presente Aí vem Uma outra Coisa A mãe A mulher Bonito Quando Jesus Chama Maria De mulher É porque Ela é a nova Eva Já viram Que tem um outro Momento Em que ele Chama Nossa Senhora De mulher Lá na cruz Para mostrar Que o mundo Agora é diferente Chegou um tempo Novo Nosso Senhor Tem a sua mãe Que intervém Eles não tem Mais vinho O Vinho Da festa Não tem mais Alegria Jesus até Diz Não é chegada A minha hora Mas Ela faz a hora Acontecer De que jeito Aí vem a receita De milagre Fazei tudo O que ele Vos disser E ele manda Encher aquelas Talhas de água E manda provar O vinho Novo É o vinho Da presença De Jesus É a festa Do casamento De Deus Com seu povo Essa festa É aquela A qual Todos nós Somos chamados Também Na missa De hoje Mais uma coisa Os servos Tiveram que fazer Alguma coisa Eu quero convidar Vocês todos Aqui Todo mundo Que está aqui Neste santuário Aceite ser Como aqueles servos Das bodas de Cana Saia daqui Com uma missão Encher Todas as talhas De água Todas as talhas Que as vezes São de pedra São duras Para colocar A disposição De Jesus Como? A palavra De Jesus Fazer tudo O que ele Vos disser A palavra Que nós Ouvimos É para ser Vivida Se nós Saímos daqui E começamos E começamos a colocar Em prática A palavra Do Senhor Lá onde você Estuda Trabalha Onde você Vive Na sua Família Na sua Cidade Lá A alegria Verdadeira Vai acontecer Mas A bondade De Deus Quer contar Com você E aí Você Não veio A este Acampamento Só para o seu Uso e fruto Você veio Para ser Missionário Missionário Da alegria Missionário Da misericórdia Missionário Que mostra Última Coisa Mas não menos Importante Que eu quero Dizer hoje O dia de hoje É sempre melhor Do que o dia de ontem E o desafio É que amanhã Seja melhor Do que hoje Só depende De uma coisa Fazer tudo O que Jesus Diz E termino Dizendo que Agora mesmo Nós estamos colocando Em prática Essa palavra Quando ele instituiu A Eucaristia O que ele disse Fazer isto Para celebrar A minha memória Aqui Nós estamos Praticando A palavra Do Senhor É por isso Que você Vem à missa No dia De domingo É por isso Que você Não pode Ficar sem Missa Por isso Que você Não pode Ficar sem Eucaristia A vida Perde a Graça A vida Perde o sabor Perde o gosto Mas quando Nós Saímos Do nosso Mundo Para estar Em torno Da sua Palavra Da Eucaristia Aí a vida Vale a pena Saiam daqui Todos vocês Jovens Ou adultos Como missionários Da alegria E para serem Missionários Da alegria Sejam esses Missionários Da misericórdia Para todas as Pessoas Que aguardam Que nós Sejamos Homens e mulheres Diferentes Portadores Da festa Do reino De Deus Por isso Hoje Se realiza Essa palavra Tu guardaste O bom vinho Até agora Este bom vinho Nós todos Somos chamados A espalhá-lo Onde quer Que estejamos Passamos um pouco De silêncio Agora E de meditação Pessoal E de meditação E de meditação E de meditação